Sou o deputado Platini, represento a força da juventude no Amazonas. Lutei e continuarei lutando pela segurança pública. A violência que colocou você, trabalhador, atrás das grades, não pode continuar. Exigirei concursos públicos para as polícias e bombeiros com a devida valorização. A polícia na rua é a garantia da vida e da paz que você precisa. Vote 40333 e Davi 40. O Amazonas melhora de vez. Vote 40333. A polícia na rua é a garantia da vida e da paz que você precisa.